E hoje eu vou levar vocês junto comigo a um jogo de hockey O hockey é bem famoso e conhecido aqui no Canadá Um dos esportes mais praticados Eu vou saber explicar muita coisa porque pra mim é tudo novo também Tá um friozinho agora de 7 graus com sensação de 2 Então já tô toda empacotada aqui Tô levando minha aguinha, né? Porque eu não vou gastar 5 dólares numa água, né meu povo? Então deixa o seu like aí nos meus likes Parking Gateway, alguma coisa assim E aqui onde vai seu jogo Primeira vez, bora lá Gente, sério, vou falar pra vocês Toda vez que vocês tiverem oportunidade de ir num show, num evento na cidade que vocês estão visitando Vai, talvez é uma oportunidade única, sabe? Só aproveita, a gente pagou 10 dólares no ingresso Mais 2 de taxa, então no total 12 Pra assistir um jogo de hockey Poxa, muito bom Queridos amigos, não pode entrar com a água cheia A garrafa de água cheia Então a gente vai aqui desvaziar Pra lá dentro a gente encher de novo Então bora lá É nem que poder tirar uma foto aqui, né? É lindo E junna e caga Mais um óleo Vamos! Bom gente, é assim que a gente entra A mulher já escaneia o nosso ingresso Pode ser tanto impresso Quanto no próprio celular Você não precisa imprimir E agora a gente vai achar a nossa sessão A nossa sessão 111 E o How é o E E aí chegando lá eu mostro o melhor pra vocês A gente vai achar a nossa sessão Amém. 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 Gente, eu estou muito ansiedade, eu vou só para assistir o jogo que já vai começar. Ah, nos vamos lá. Oh, meu Deus! Gente, olha que legal. Eu, com certeza, no primeiro passo, já teria escorregado. Que demais! Pegou, pegou. Eles patinam com uma naturalidade. A bolinha caiu no colo da menina. Ela estava no primeiro passo. Está na quinta fileira. Gente do céu, a bolinha vai voar aqui. 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 O céu! A bolinha vai voar aqui. É louco! Galera, tem que ser joio! Eita que está tendo um brigo ali. Vai voar aqui. A bolinha vai voar aqui. Você não pode pegar o clube do clube. Você não pode pegar o clube do clube. O que? Vamos! 2 minutos de investigação, 5 minutos de reflito, e uma 10-minute mistanda. para vocês entenderem ali o número 8 mostra aqui ele vai ficar dois minutos parados por causa da falta mano obrigada foi uma busca para animar o negócio porque está chegando eu vou aproveitar que está no Brace para dar uma voltinha farei uma volta completa aqui a gente até que pegou um lugar bom sabe e no final a gente acaba não sabendo o que grava ai que a gente está com o meu lugar estou aqui na sala de modo a gente está trabalhando com nosso volo a gente está trabalhando com nosso volo Vamos! É uma pipoquinha! Foi bom! Tem caixa em Brasil! O que era a música que eu gostava? Então gente, última noite com 23 anos Nessa mesma hora, ano passado, eu estava no Camp Nou assistindo o jogo do Barcelona e agora estamos aqui no Canadá tomando uma pipoquinha no jogo de hockey Então, gostaram do vídeo gostaram do jogo apesar de não entender nada Bora viajar para a frente! O que é isso? 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 Olha, Ju, ele está indo aqui! Cinco, quatro, três, dois, um... O que é isso? Se você quer ver a cor Nós queremos ouvir você A gente faz uma voz para a sua... O que é isso? O que é isso? Olha eles aqui! O que é isso? 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 Deixa o seu like, se inscreve no canal e finalizamos aqui o nosso jogo. Nossa presente, é isso. Acho que o Niagara perdeu. Perdeu de 3 a 2. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até mais!